Armazém Cultural Armazém Cultural Um beijo que parte de um cais te deixando levar A boca que arde de um beijo que invade roubando um olhar Olá, muito bom dia! Começa agora Armazém Cultural, seu programa de entrevistas, entretenimento, música, arte e cultura Para todo Maranhão, aqui na tela da TV Difusora No programa de hoje, olha só o que vem por aí Papo de vime com o cantor e compositor Mano Borges Fala de projetos e canta pra gente seus sucessos Os bastidores do ensaio do show Quero Festa de Beto Pereira Com músicas novas, hein? Tássia Campos, a nossa cantora e repórter Do quadro Música em Pauta E a Galeria Trapiche abre suas portas para a exposição de fotografia De mais de 30 artistas renomados do nosso Maranhão Tudo isso e muito mais você só encontra aqui no Armazém Cultural Apenas começando! Sonoridade universal, não sou diferente, também não sou igual Armazém Cultural E com o oferecimento da Todeskine, Ótica Veja, Brahma Express e Governo do Estado Nós estamos começando o nosso Armazém Cultural Nós vamos trazer para vocês agora o nosso Papo de Vime E o nosso convidado é o cantor e compositor Mano Borges Foi gravado no quiosque da Brahma, no Shopping da Ilha E rola papo, rola papo! Noites quentes e verão pra ela Todo mundo já se rende ao luar Sol já nasce na sua janela Não se confunde beleza e gratidão Pudera, tô de olho nela Quisera, sempre assim Noite de lua e a fogueira acera tá ardendo Se tá no fogo é pra se queimar Tá no fogo é pra se queimar Mano Borges O cantor que é o Mazola, né? Ele tem um capricho muito grande pela produção Músico, quer dizer, a gente teve as condições ideais, né Beto? Gravar num bom estúdio, gravar com um produtor Com um diretor musical, com a regimentação de músicos que estão no centro, né? No grande centro onde as coisas acontecem primeiro, né? Então acho que todas essas condições favorecem Então acho que o disco é em função disso, da musicalidade Acho que conseguir reunir Grandes parcerias, grandes trabalhos ali E com as condições mais ideais, um bom estúdio E eu que já ouviu o teu disco de samba, que tá uma maravilha também Você pode experimentar também o que é isso, né? Você gravar com grandes profissionais Com as condições ideais, em bom estúdio Não que aqui não tenha, né? Não, não que não tenha, claro Mas se você pode ir pro centro do país Onde as coisas acontecem primeiro Eu acho que isso tudo faz diferença Colocar a coisa no padrão, né? Com certeza, eu acho que tudo faz diferença E você fez um trabalho muito bacana no Carnaval Como faz um tempinho que você não vinha aqui no programa Eu vou relembrar um pouquinho, né? Verdade, verdade Fez um agito ali no Feijão de Corda Aproveitar e mandar um abraço pro nosso Francisco Neto, né? Francisco Neto Carinhoso com o nosso trabalho Você ali levou um projeto pra lá com uma luna Foi, foi muito bacana, Beto Com esse apoio também, né? Isso tudo através da Lei de Incentivo à Cultura O patrocínio da SEMAR Que eu agradeço muito por esse apoio Porque senão a gente não teria conseguido, Beto Colocar aquela estrutura lá Realmente mais de 3 mil pessoas por dia naquele espaço A gente tem um carinho muito especial por esse projeto Que nasceu há 9 anos atrás Ano que vem vai pro ano 10 Projeto Outros Carnavais Manobloco Esse ano eu quero estar Já me oferecendo aqui Se Deus quiser Não é que vem, né? São, ano que vem, né? Com certeza Aquilo realmente é um espaço, Beto Que foi criado Pra que a gente possa Colocar esse holofote Pra nossa música Pros nossos artistas Esse ano a gente conseguiu levar Várias bandas daqui Que produzem Que fazem o Carnaval Ano que vem A gente com certeza Incrementa mais E é isso que a gente quer E é isso que a gente quer Poder criar esse movimento Em torno da nossa música Legal O nosso papo de Vime Merece Com certeza Com certeza Estamos na luta aí, né? Moninho Bacana Eu acho assim A tendência é essa mesmo, Beto Das empresas se envolverem mais Com a nossa cultura Se envolverem mais Com a representatividade Do nosso estado Eu acho que as empresas Vêm pra cá Elas necessitam realmente Dessa parceria Delas se mostrarem Serem empresas Que valorizam A prata da casa Os programas locais Os artistas locais O esporte local Acho que tudo isso Faz com que nossa cidade cresça E tem crescido realmente Eu acho que São Luís Tem se tornado Uma cidade importante Para o Nordeste Muita gente de fora Já vindo pra nossa cidade Pra trabalhar aqui Pra gerar emprego Gerar renda Eu acho que tudo isso é bacana Maninho Agora falando aí Tem projetos aí pra frente Porque as pessoas se cobram Com certeza Na hora que aparece ali No programa A galera manda e-mail E aí o novo disco Tem que sempre ter essa cobrança A gente está preparando O repertório do novo disco O Beto está fazendo A pré-produção Selecionando o repertório Pra que a gente possa No segundo semestre De repente até o final do ano Conseguir lançar esse trabalho Paralelo a isso Tem um projeto Que eu estou fazendo Que chama Tributo a João do Vale Que a gente quer Tributo a João do Vale É um respeito Que todo maranhense tem que ter A gente precisa perpetuar A obra desse maranhense Que muito nos orgulhou Que deixou Uma vasta musicalidade Uma vasta discografia Pra nossa música Que eu acho que é um dos maiores Representantes da nossa música Eu acho que precisa ser perpetuado Onde a gente quer Não só cantar o repertório Do João do Vale Como contar a história dele Então a gente quer viajar O interior do Maranhão Cantando e contando A história do João do Vale Olha a grande novidade Eu acho que precisa Se preservar dessa obra Eu acho que é uma forma Da gente também Atravessar o Estreito dos Mosquitos É uma forma da gente Conhecer mais o nosso estado Respaldado pela poesia De João do Vale Pela poesia de João do Vale Que eu acho que esse é o grande gancho A gente poder Através da obra do João Se tornar também conhecido Levar outros autores maranhenses Eu acho que é uma forma Da gente começar Essa parceria E esse namoro Com a população do nosso estado Porque certamente O Maranhão não conhece Os seus artistas ainda Em potencial Vamos tocar alguma coisa De João do Vale Vamos, vamos Dá pra lembrar alguma coisa aí? Dá, dá sim Dizem que a imãs de meu No tronco do juremar A imãs de meu No tronco do juremar Foi um sinal bem triste Morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor Oh, morena Que vai se acabar Você bem sabe que a imãs Quando planta Traz o dedo do seu Mando um bocado de azar Eu tive medo, morena Eu tive medo, morena Desse amor se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar, me beijar Dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar, me beijar Dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo se acabar Maravilhoso Maninho, tá chegando aí a temporada Junina Junina A gente fez uma temporada, eu acho que uns seis anos mais ou menos, foi isso ou mais? Foi, uns seis anos atrás, pelo interior do Maranhão, aquela temporada Meu amigo, você que tá na sua cidade, nós estamos no Maranhão inteiro, hein? É, com certeza Falar pra essa galera aí Trazer também aquela coisa da banda de forró de Fortaleza, né? O sertanejo, né? Mas também que inclua a nossa música, os nossos artistas, que tem um trabalho muito bacana A gente fez isso, né? Pelo interior Conta pra essa galera aí A gente percorreu 15 cidades, em torno de 15 cidades em 11 dias Havia dias em que a gente fazia dois shows em cidades próximas Cada cidade levava uma atração cultural da cidade, um bom ao meu boi, uma quadrilha E a gente fez um circuito muito interessante, assim, podendo levar essa musicalidade Essa coisa que a gente faz tão bem também, que é esse momento do São João, né? Sim Então, acho que isso tudo deu um resultado muito bacana E eu acho que através desses fóruns que têm sido criados, Beto, nas cidades do interior É uma proposta do Ministério da Cultura, né? Pra que cada cidade tenha o seu fórum próprio Isso vai incentivar muito, vai dar uma alavancada muito grande pra cultura do nosso estado Porque isso faz com que, pra que o prefeito daquela cidade do interior Receba recurso federal do Ministério da Cultura Ele invista, né? Na produção local Então, prefeito do interior, fique atento As secretarias de cultura dos municípios Fiquem atentos pra que a gente possa estar fazendo nessa divulgação dos artistas do Maranhão E pra que a gente possa usufruir desse investimento que o Ministério da Cultura tem feito na cultura do Brasil E se você quiser ligar pra levar Beto Pereira e Mano Borges Ligue 098-8196-0117 Reserve sua data que você vai adorar o show, muito bacana Trazendo a nossa cultura, os nossos ritmos Os nossos artistas, os nossos músicos, não é isso, Maninho? É um show super dançante, muito bacana mesmo Festa total Festa total Bacana Maninho, queria agradecer a tua presença aqui no nosso Papo de Vime E claro, terminar com música Vamos nessa Agradecer o teu carinho Obrigado, meu querido Obrigado E termine com música, o que você vai tocar pra gente, o que vai rolar Você é tudo E essa música é nacional, é estourada E uma noite gravou assim, fiquei super contente porque isso levou um pouco mais dessa música Que a gente produz aqui pro Brasil inteiro Oferecimento da Brama Express Estamos terminando o nosso Papo de Vime com Mano Borges Vai lá Você é tudo e muito mais, tudo e muito mais O que sou capaz é muito pouco Eu sei, você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Então faça de mim o seu bem me quer Faça de nós tudo o que quiser Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Porque anos atrás você tocou meu coração E me amou Mas aprendi Mas aprendi tudo na vida Tem o seu princípio e fim E se ainda assim Você quiser eu vou estar Onde estiver A felicidade Uma janela aberta A espera de alguém que esteja afim Você é tudo e muito mais, tudo e muito mais Adquire seus óculos da ótica Veja Você pode ter a certeza que ele foi produzido No mais alto padrão de tecnologia e qualidade A ótica Veja investe cada vez mais em tecnologia Para oferecer serviços com excelência Lentes precisas e montagens perfeitas Laboratórios óticos computadorizados Com máquinas de alta performance De acordo com os mais modernos padrões mundiais Tudo isso se traduz em segurança, precisão e rapidez na confecção dos seus óculos Por isso não compre óculos em qualquer lugar Venha para a ótica Veja Porque aqui é melhor pra você Aqui tem shot pra dançar Mingau de milho, tapioca e arroz de coxa Torta de camarão, sururu e vatapá Aqui é bom pra namorar Tô arretado, tô donado, pendurado no cangote dela Toda riada, arrepiada, agarradinho da cintura dela Quando ela chega na festa Chega pra cá Me dá um beijo Dá um cheiro no teu nego Vem forroquear Chega pra cá Que é o meu desejo Eu chamo-me com carinho pra te namorar Chega pra cá Me dá um beijo Dá um cheiro no teu nego Vem forroquear Quero ficar só eu e tu Num rala rala Cheguinha na vantul Num roça roça Um beija beija Um reme, um chumbate Coxa e love Vambora arrasta pé Tem shot, tem forroque Maravilha Chego marinho É no calor do São João Que a gente gama pra valer E vai queimar Esse armazém Estamos de volta com o Armazém Cultural Você quer participar do programa? Então anote o telefone da produção 098-8196-0117 Quer mandar e-mail? Programa Armazém Cultural Arroba Hotmail.com Participe! É só ligar! E agora nós vamos trazer pra vocês No nosso quadro Arte e Cultura Eu conversei com o diretor da galeria Trapiche, Paulo Melo Conversei com os fotógrafos Roberto Casal E Márcio Vasconcelos Eles estão com a exposição Assinaturas da Luz Na galeria Trapiche Confira agora Nós estamos aqui na galeria Trapiche Está fazendo o maior sucesso A quarta exposição De vários trabalhos Vários temas Eu estou com o Paulo Melo Que ele é poeta Fotógrafo também Jornalista E é diretor daqui da galeria Meu irmão Está de parabéns Trabalhar com cultura Fazer arte nessa terra Não é fácil também Mas você está conseguindo Trazer a quarta exposição E agora com fotografia Com mais de 30 talentos Na nossa fotografia Pois é, a galeria Trapiche Ela vem desenvolvendo um trabalho Que é justamente De abrir esse espaço cultural Para os artistas Prioritariamente os artistas Da área de artes visuais Mas também abrimos espaço Para palestras Para lançamentos de livros E já estamos com alguns projetos Também de exibição de filmes Todos eles relacionados A artes visuais Esta é a quarta exposição Que nós abrimos neste ano Entramos aqui em janeiro Estamos com uma exposição Por mês até agora Uma exposição que reúne Um número significativo De fotógrafos Que estão fazendo fotografia Do Maranhão Contemporaneamente Tanto os maranhenses Quanto os que estão Radicados aqui no Maranhão Já há alguns anos E é uma mostra eclética O tema é livre E de tal maneira Que existem vários temas Que são abordados aqui Roberto Casal Cara conhecidíssimo Amigo Parceiro A gente faz um tempinho Que não se vê também E participando De uma grande coletiva Que é a Assinatura da Luz Bacana Com grandes artistas Os caras mais respeitados Como é participar dessa coletiva Muito bom Sabe Eu acho que essa Porque a fotografia É a escrita da luz Então acho que Está muito bem representada Pelos artistas aqui presentes E espero que não acabe aqui Só essa apresentação Esse convite Do qual a gente tem todo Participou com todo prazer Porque a fotografia É o olhar da cidade É o olhar da comunidade É o olhar social É bom que isso esteja acontecendo Na fotografia do Maranhão É bom que os fotógrafos Se juntem Participem E façam movimento O Maranhão Está ficando pra trás No cenário No cenário brasileiro Principalmente agora Que a gente vê Uma tendência muito grande Da fotografia Está se destacando No nordeste E no norte do Brasil Então a gente não pode Perder essa carona A fotografia do Belém do Pará A fotografia do Ceará A fotografia de Recife São fotografias que hoje Não fazem nenhuma diferença Ao que é feito no Brasil E até fora do Brasil Bons fotógrafos se destacando E principalmente grupos de fotografias Porque ninguém pode fazer Ninguém pode fazer sucesso Ninguém pode crescer sozinho A fotografia você merece Você precisa de parceiros Você precisa de companheiros Para trocar ideias E para fazer O movimento crescer E agora o nosso quadro Música em Pauta Com a nossa repórter A cantora Tássia Campos Pode rodar Olá, bom dia Está começando mais um Música em Pauta especial Para o Armazém Cultural Música Hoje a gente vai falar De um assunto muito sério e delicado Que incomoda muita gente Vamos mandar um recado Para os barulhentos De carros de som Em São Luís do Maranhão Num belo domingo de sol Você decide levar sua família Seu filho, seus sobrinhos Sua sogra, sua mãe Até a praia Mas aí Chegando lá na praia Tu não consegue Sequer escutar O barulho Das ondas do mar Porque tem 20 carros Cada um com som Com uma música diferente Cada uma mais alta Do que a outra E eu quero saber Para que é isso? Quem é que não tem Um vizinho barulhento? Que quer te obrigar A ouvir o mesmo forró O mesmo brega O mesmo pagode Do que ele? A questão é bem essa Qual é a necessidade Que uma pessoa tem Em te obrigar A ouvir O que ela quer? Andar de ônibus Em São Luís Tem se tornado Uma tarefa muito árdua Porque além dos buracos Dos congestionamentos E da superlotação Sem falar no calor Tem gente dentro do ônibus Que esquece De um acessório fundamental O fone de ouvido É realmente necessário Obrigar os outros A ouvir o que você quer? Eu acho que não Educação começa em casa Portanto ensine o seu filho Que ele tem o direito De gostar de Qualquer coisa Do que ele quiser gostar De ouvir No entanto Ele não tem o direito De obrigar as pessoas A ouvir o mesmo que ele Encher a mala de um carro Com caixa de som Com o único objetivo De incomodar os outros É inversamente proporcional A quantidade de neurônios Que a pessoa tem na cabeça Não é possível gente Eu realmente estou chateada Ou se humaniza a cidade Ou vai ficar cada dia Mais difícil Se viver em São Luís do Maranhão Então fica a dica Vamos humanizar a cidade E nos livrar do estigma De sermos a última Capitania hereditária Do Brasil Como diria meu amigo Gilberto Mineiro Então eu fico por aqui Muito obrigada Até o próximo sábado Tchau, tchau 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 Chega pra cá É no calor do São João Que a gente gama pra valer E vai queimar E vai queimar Esse armazém Olá rapaziada do Armazém Cultural Nós estamos aqui no ensaio Do nosso show Quero Festa Que a gente está levando Para a temporada junina Essa é a temporada 2013 Vamos viajar Se você quiser contratar Reservar uma data A gente vai com o maior carinho Levando o melhor do nosso shot Baião Muita quadrilha Bumba meu boi Merengue É o que a gente vai mostrar Para vocês agora De primeira mão E a rapaziada Salsa, merengue Muita coisa bacana Festa mesmo Botar a galera para dançar Esse é o nosso show Quero Festa Nós estamos apenas ensaiando Aqui no estúdio Morada do Som Gesiel O teclado Esse fera aqui Que está sempre com a gente João Paulo Contrabaixo Olha o fera aí também Darcrius Percussionista Acabou de chegar Numa turnê aí Com o Jorge Benjol Olha só Que bacana Fofo Black também Nosso batera Ainda tem mais sanfona Tem dançarinos também É muito bacana o show Se você quiser contratar Ligue 098 8196 0117 Agora a gente vai mostrar Um pouquinho do merengue Acho que dá para rolar O merengue Vamos lá Gesiel Vai Fui para o Caribe Panamá e Havana Toca bandeira Maracai Tomou Quem não Babalça Dança Quem não Babalça Dança Quem não Babalça Dança Canção de choque É no Gochó Quem não Babalça Dança Quem não Babalça Dança Canção de choque É no Gochó Fui para o Caribe Panamá e Havana Panamá e Havana Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beijo, tchau. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.